Nada, o que é isso aqui, rapaz? Comida pra caramba aqui, ó. Que beleza. Isso aí deve ter custado uma fortuna, né? Absolutamente. Foi tudo na permuta. Ô, Laleco, que negócio é esse de permuta? Não, pra permuta eu vou te explicar o que acontece. Eu fui lá na cantina do seu Pepe, né, e aí falei pra ele. Ele é Palmeiras. Ah! Eu falei, olha, nós hoje vamos estar recebendo uma grande celebridade do Verdão. Ele deu a comida toda. Eu usei a mesma técnica da Shirley, né? Que técnica de Shirley que você usou, Laleco? A mesma técnica que você usou pra pegar as coisas de graça ela vai comprar aquele cano pra eu consertar, tá entendendo? Eu não peguei nada de graça, ele me deu porque ele quis. Essa história está muito mal contada, tá? Para de ficar inventando história, Laleco. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Muito boa. Tem um pessoal lá fora que eu acho que é da imprensa, estão querendo falar com alguém. Será que eles querem fazer alguma matéria com o Museu Paraíso? Manu, já te pedi pra não falar das pessoas assim na frente das pessoas. Olha, com toda certeza já descobriram que o Joquinha tá aqui. Que Joquinha, seu Toninho? Joquinha, vem cá. Manu, Manu, Joquinha. Jogador de futebol, Manu. Olha ele, olha ele como é que é. Sai daí, sai daí, sai daí. Olha, vem fazer o contrato milionário. Nossa, milionário? Tudo bem? Muito prazer, Joquinha. Você pode tirar uma foto com a minha futura esposa? O Machadinho, só te falando uma coisa, ele é jogador de futebol, ele vai acabar te dando um chapéu, hein? Ai, correu, hein? Abraça ela, pode abraçar. Ih, rapaz, tem medo não, eu, hein? Pode se abraçar, legal. Enquadra bem que é pra poder engajamento subir. Quem vai ficar enquadrado é você, rapaz. O engajamento já subiu e tudo. Tá dizendo aqui que o Palmeiras ofereceu 10 milhões pro Joquinha. Opa, meu Deus. Posso te abraçar também pra me dar um engajamento aqui? 10 milhões, né? E devem ser os jornalistas querendo falar com você. Ai, gente, desculpa por essa confusão toda, sério. Imagina, a gente atura o seu alaíque aqui, não tem um pau pra dar na greta, dura igual um coco, não vou aturar você que é com um andar melhor, meu irmão. Com certeza é o repórter procurando um furo. Olha, você tá vendo como é que isso é? O jornalista mal chegou, você já tá fazendo fofoca. Pessoal, será que tem como alguém ir lá fora e dizer que eu falo com a imprensa mais tarde? Tô falando comigo aqui, irmão. Pelo amor de Deus, deixa comigo. Ainda mais agora que a gente é o quê? Parsa, né? Parsa, Leleco, parça. Leleco tá bom pra uma farsa. Grosseria. Com alegria e satisfação que eu venho aqui anunciar a todos vocês, colegas de profissão, jornalistas, que o Joquinha agora pertence ao Palmeiras. É, estamos muito felizes, né? Toda a equipe, né? Principalmente eu, que fui meio que intermediário dessa parada toda aí. É, porque agora a Joquinha faz parte dessa grande instituição, que agora ficará maior ainda, com a presença de quem? Joquinha, não é? Tô muito feliz com isso. Mas você, quem é? Eu sou, boa pergunta essa. Eu sou o microfone aqui agora, aqui. Eu sou o assessor do Joquinha. Mas assessor do quê? Acess... Várias perguntas que você tem, né? Muitas perguntas, eu gosto de perguntar. Eu sou assessor de assessoria gerais para assessorias, entendeu? Exatamente. Leleco, você vai colocar a mesa? Ah, um minutinho. É... No jargão do marketing fotobolístico, botar a mesa significa ver as papeladas, os documentos, os contratos. É... Seu Monteiro. É, só um minutinho. Oi, seu Monteiro. Ah, eu ia ligar para o senhor para agradecer o cano. Agora o Monteiro, o montador, está ligando para o seu telefone? Abusado. Ué, a gente vai ter que devolver o cano? Não, não pode fazer. Seu Monteiro está dizendo que a gente vai ter que devolver o cano. Por causa de quê? Oi. Está dizendo que a gente vai ter que devolver o cano porque o Joquinha vai entrar pelo cano por causa do time do São Paulo. Se a gente não devolver o cano, a gente vai entrar pelo cano. É cano pra caramba, na mesma frase. Para decorar deve ter sido um rosto. Deixa eu falar com ele aqui. Só um minutinho. Esse é assunto aqui de um outro talento que a gente cuida também, tá? Peço um pouquinho de privacidade, se vocês puderem. Olá, Mr. Monteiro. Como é que é? Não, eu não tenho como pagar esse cano. Se eu pagar o cano, quem entra pelo cano sou eu. Não, era uma piada. Ah, vale o senhor. Tudo no teu. Não pode. Que grosseria. Olha só, eu vou desligar porque ele está cortando aqui no cano. Desculpa, perdão. Já aconteceu alguma coisa? Ih, que entrou metidinho, né? Se metendo na conversa aqui. Outros assuntos futebolísticos, meu amigo. Por favor, tá? Não posso falar. Próxima pergunta. Você já perguntou a Bessa? Próxima pergunta que vai fazer sou eu e é lá dentro. Vambora, né? A entrevista acabou. Vambora. Mas olha, ele continua treinando. Não, não, não. É chato você. Quanto chato você. Não é chato, né? Chato. Vai procurar o que fazer. Eu, ele é lepo. Exatamente, tá? Olha a palhaçada. É, não engrossa comigo assim. Todo que é assunto profissional.